O que é o MFSU? O que é o lugar de Morro da Fumaça, da nossa região, do Brasil e do mundo, onde quer que você esteja. Um grande abraço a todos vocês que estiverem nos acompanhando, a nossa audiência aumentando a cada dia. Isso é uma prova de que nós estamos no caminho certo, mas com a sua contribuição. Esperamos que você dê sugestão de pauta para que a gente possa trabalhar, como essa sugestão de trazer os vereadores aqui, que foi um pedido de diversos internautas aqui que estão sempre sintonizados na TV Ressur. Bom dia, Munde. Bom dia, Alberto Madeira. Bom dia a todos os ouvintes da TV Ressur. Bom dia, especial, povo fumacense. Munde, Câmara de Vereadores começou o ano, agora sim, agora vai, né? É, temos tudo, desde janeiro, estamos tudo a vapor, né? Porque o prefeito novo convocou a extraordinária. E nós, né, pontamente atendemos o pedido do prefeito. E estamos aí trabalhando, agora com mais bravadura, né? Então, temos ali, a câmara está sempre cheia, bastante gente. E temos trabalhando, as pautas sendo votadas, as pautas, algumas polêmicas, nós discutimos. Na segunda, agora a sessão passou para terça-feira, né, Beto? Porque na sexta-feira as comissões se reúnem, na sexta-tarde, e dá o parecer, ou sim ou não, mas dá o parecer. E encaminha para o presidente botar em fazer a pauta de votação. É, diz que no Brasil, mesmo a gente trabalhando a partir de janeiro, que todo mundo acha que ninguém trabalha, né, até o carnaval, todo mundo trabalhando, mas diz que no Brasil a coisa começa a funcionar depois do carnaval, né, Munde? É, realmente, né, o povo brasileiro já pegou essa mania, né, dizer que só depois do carnaval, agora vai. Agora vai, sempre aquela esperança, mas tranquilo, né? Acho que nós, nós cidadãos, não temos dia para trabalhar. Bom, Munde, vamos fazer aí uma avaliação aí na sua opinião sobre a conjuntura nacional. Hoje começa o julgamento da chapa Dilma e Temer no Congresso, no Senado, né? No Senado. No Senado. Como é que você avalia tudo isso? Caça a chapa, não caça? Qual seria a sua opinião? Eu acho que, primeiramente, eu acho que não caça. Acho que isso não dá um jeito, uma manobra, hoje, a jurídica é muito forte, né? A questão jurídica do advogado. Então, eu acho que vai, pode até ser caça, mas lá para frente, hoje não. Hoje, acho que, e acho que não, acho que o país está passando por situação difícil, né, Beto? Todos os governantes, não só o PT, mas o próprio PSDB, outros partidos que lá passaram, o Arena, que acabaram com esse país. A própria ditadura também existia, só que não era divulgada, hoje divulga, né? O Lava Jato. Então, acho que o país passa por uma reforma assim. Eu ainda acredito no Michel Temer, eu ainda acredito, né, que eles vão dar uma volta por cima. Claro que tem só mais esse ano que vem, mas já deu uma melhorada, já deu uma, o Brasil já deu uma reagida. Falta, falta muito, mas já deu uma melhorada. Porque esse negócio de entra governo, sai governo, o pior é começar com essa história, depois começar vindo numa bagunça, né? É, realmente, né, caçar a Dilma e agora querem caçar o Temer, né? Então, assim, Beto, é complicado, né? Hoje, os governantes dependem de senador e deputado, passa tudo por eles, né? Então, se eles querem caçar alguma coisa, aqui no Morro Márcio, nós estamos em sete vereadores, tudo passa por nós, né? Então, é complicado, é fácil. Mundo, a nível de Estado, como é que você vê o governo de Estado nesse momento? Porque o Brasil está enfrentando crise, principalmente a que mais atinge as pessoas, que é a segurança e saúde, e o governo do Estado também, ele não escapa desse transtorno todo. Como é que as coisas estão acontecendo? Ah, Beto, em termos de Estado, quando você vê um Estado do Rio Grande do Sul quebrado, né? Você vê um Paraná quebrado também, que não dá para acreditar, né? Porque o Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná são um dos Estados mais produtores de... Agricultura, né? Agricultura. Então, passa por essa questão. E o nosso Estado está bem, né, Beto? O nosso Estado vê, quando vê o Rio Grande do Sul ali quebrado, e nós temos o nosso Estado construindo rodovias, reformando e dando dinheiro para os municípios através do Fundam, né, Beto? O Fundo Social. Então, eu vejo o nosso Estado muito bom, muito bem administrado, né? Já pelo ex-nosso grande herói, Luiz Henrique, faleceu já, né? Depois veio o Colombo e está se mantendo. Então, eu vejo com, através, a saúde, a educação, é o que mais tem problema, desculpa, a saúde e a segurança, Beto, é o que mais tem problema. Mas isso é um problema do Brasil todo. Você nunca vai ter uma saúde de 100%. É difícil, né? Nós vemos aqui no nosso município, veja, no nosso Estado, então é complicado. Mas, quanto assim, no Estado, eu vejo o maior problema na segurança e na saúde. Mas isso vai ser sempre um problema. Muito bem, estamos conversando hoje, o nosso convidado ao vivo aqui, é o vereador pelo PMDB de Morro da Fumaça, Raimundo Marques. Nós vamos a um breve intervalo, vamos aí aos nossos comerciais, aos nossos patrocinadores, em seguidinha nós voltamos. Você que quer mandar um live, quer mandar uma mensagem, fica à vontade, estamos aqui ao vivo com você. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Olá, estamos de volta com o programa MFC Entrevista. Muito obrigado a você que está sintonizado conosco todos os dias. Olha, na sexta-feira vai ter sorteio, mas vai continuar às 8h30 da manhã, tá bom? Na sexta-feira. Tem alguém aí? Só um momentinho. Na sexta-feira, eu tinha dito para você que, de repente, nós iríamos transferir o sorteio para quinta-feira à noite. Infelizmente, não vai dar. Vai continuar na sexta-feira, às 8h30 da manhã, com o prêmio da Farmacinalis, show de bola. E também outros colaboradores também vão estar presenteando você. Aqui nós iremos fazer o sorteio, tá bom? Quem está aí, Raimundo? Oi, Maristela. Muito obrigado pela tua sintonia. Muito obrigado, Maristela. Fração Teixeira, muito obrigado pela sintonia todos os dias conosco. Muito obrigado. Que tudo de bom aconteça com você e continue dando audiência aqui para a gente. Muito obrigado. Oi, José Carlos. José Carlos Cachoeira, um abraço. Muito obrigado também. Muito obrigado pela sintonia e continue sempre conosco. Agora estamos ao vivo aí, José Carlos. E você manda sempre, claro, sempre uma mensagem que você achar interessante, algumas perguntas. Fique à vontade. Sugestão também de pauta aqui para a nossa programação. O nosso convidado de hoje é o vereador Raimundo Marques, do PMDB, de Morro da Fumaça. Munde, a Câmara de Vereadores, ela passa agora, nesse ano, a contar com uma Câmara diferenciada. Foram seis novos vereadores, né? Sete. Sete vereadores novos. Sete vereadores novos. Não, seis. Seis vereadores novos. E tem experiência de três... Eu, Caleta e o Miguel. E tem, conta com a experiência também de três vereadores, que é você, o Caleta e o Miguel. Como é que é trabalhar com essa nova ideia? Porque a Câmara de Vereadores está de cara nova, né? Realmente é legal. A gente deu a renovação de sete, seis vereadores, né? Seis. Então, é bom a experiência com a juventude, né? E nós temos dado muito bem, né? Principalmente a nossa bancada, o PMDB, o PSD e o PR junto, né? Os outros dois são do PP. Então, eu estou respondendo aqui para nós, nós sete. Pela bancada, né? Pela bancada. Então, nós sete, nós discutimos o projeto, avaliamos as comissões, sentimos na mesa e discutimos. Aquilo que é bom para o município, para o povo macense, nós votamos, né, Beto? Nós votamos em pauta. Aquilo que nós convocamos alguém da prefeitura para explicar. Então, mas está tudo tranquilo, né? A gente está votando, tem agora uns projetos polêmicos ali, que está meio parado. Então, mas é bom, é legal. Eles também têm vontade de mostrar o seu trabalho para o município, né? Para o povo macense, até. Porque o povo que elegeu eles cobram também, né? Então, eles têm um trabalho diferenciado um pouco. Eu é mais em termos de questão de saúde, né, Beto? Então, na área da saúde, então, ajuda muito o pessoal da saúde. Vamos nos pós-saúde fiscalizar, temos, de vez em quando, nós temos de surpresa, eu, o Miguel, a gente convida todos eles, quem quer ir, vai. E quem não quiser ir, fica de fora, né? Mas nós temos um trabalho, temos um trabalho em conjunto muito bom. Na verdade, a bancada do PSD e PMDB formam seis vereadores, né? O PR é independente, mas ou já está integrado com a bancada? Não, o Axo, o Axo está integrado com nós. Nós, todos os problemas do município, ele participa com nós. É discutido em conjunto? É discutido em conjunto. Nós temos as comissões. Então, todos eles têm o seu valor e todos eles têm a sua ideia. Lógico, às vezes a gente chama o jurídico. Às vezes não tem aquelas dúvidas, chamam o jurídico para discutir. Mas é tudo em conjunto, tudo na harmonia. Às vezes, claro, a gente não concorda com a ideia do outro, mas entram no debate e tudo bota no seu normal. Amundi, a Câmara de Vereadores, não só aqui em Morro da Fumaça, mas também aqui, está adquirindo a prática de devolução de alguns valores para a Prefeitura. Foi em fevereiro, foi devolvido R$ 25 mil, para que pudesse esse dinheiro ser acoplado no projeto de segurança pública. É assim que vai acontecer? A Câmara vai trabalhar nesse sentido? Eu acho que, Roberto, todo ano era devolvido, só que no final do mandato. Eu até acho que deveria, o presidente Caleta e os outros que passaram, deveria não devolver todo mês. Lá para o mês de outubro, por aí, tem R$ 100 mil, sobrando R$ 150 mil. Chama os vereadores e nós vamos calçar essa sobra, nós vamos calçar essa rua aqui. Vai lá, Rônia, com cuidado, está aqui. Estou devolvendo o cheque, porque tem que devolver o cheque para a Prefeitura. Tem que ser cheque nominal. Não é dinheiro, vai lá, saque, é o cheque nominal. Então, vai lá, essa rua que eu estou fazendo o projeto, vai dar para calçar essa rua e essa. Esse é o meu pensamento. Mandar um abraço para o Tony, que o Tony está sintonizado conosco lá, não é, Mando? É, gostaria de dar um bom dia para o Tony, Tony. E que mais tarde nós conversamos, um abraço aí do mundo e amigo de sempre, não esquece. Antônio Carlos Pelegrino, muito obrigado, Tony, pela tua sintonia também conosco. Ela e a sua família, não é? A família, isso. A E, de toda a família, não é? Mundo, a Câmara de Vereadores, eu conversei com o Alisson, conversei aqui também com outros vereadores que eu entrevistei. E a ideia é, de repente, devolver essas sobras da Câmara de Vereadores, mas, assim, devolver de forma já mapeada o destino do dinheiro. Por exemplo, esse mês vai ser devolvido o valor X, vai ser dividido entre o bairro A e B. Seria mais ou menos isso? Não, eu acho que daí não tem como, digamos, vai sobrar 25 mil, então vai fazer o quê no bairro com 3, 4 mil reais? Então, eu acho que a minha ideia seria que estão economizassem, e que nós estamos economizando, né, Beto? Digamos, se o final do ano deu, dá para economizar 20 mil por mês, se o final do ano deu 240 mil reais, correto? Pegar aquele 250 mil reais, ó, essa rua vai ser ferrou na área da saúde, mas aplicar tudo ali naquela... E que a comunidade saiba, né, Beto? Porque uma vez que tu bota na mídia, nem toda a população sabe. Então, vai lá uma placa, um painel grande, um outdoor, a Câmara de Vereadores de Movimento Mácio, os 9 vereadores economizaram, sobrou 200 mil reais. Está sendo pavimentada essa rua tal, tal, tal. Essa é a minha opinião, né, Beto? Se tu começar a dividir todo mês, é ruim. Ah, certo. Faria uma obra única, então? Uma obra única, digamos, ah, então sobrou 250 mil reais. 125 mil vai ser aplicado em Morro da Fumaça e 125 em estação local. Certo. Ou 100 em estação local e 150 aqui. Então, deveria ser mais ou menos nesse sentido, né. Se eu for presidente, com certeza, vou fazer isso aí. Com certeza. Tem um acordo para você assumir a presidência, Raul Ramon? Não, um acordo tem, né, sim. O primeiro mandato é o Calita, o segundo é o Miguel, o terceiro é da manhã do PMDB. O eu, o Minato, um de nós três. Um dos três, né. Mas, ah, mas, ah, existe a posada de eu ser assim. Também, se não for, também não tem problema. Não tem nenhum problema. Ah, bacana. De jeito algum. É. O importante é ficar trabalhando e trabalhando contribuindo com o município. Eu trabalho, Beto, é, todo mundo sabe da maneira que eu trabalho aqui no bairro. Tem várias pessoas que eu levo a Florianópolis, a Curitiba, a estação local não é diferente. Claro que eu atendo mais pessoas lá porque o pessoal lá me procura. Aqui, então, muitas vezes não tem o meu telefone, mas aquelas pessoas que me procuram. Semana passada, eu falei, vem para uma família daqui, a Florianópolis, para pegar aqui no Almeida, três e meia da manhã. Cinco e meia eu estou em Floripa, quando foi meia, eu estava de volta. Sempre tem aquelas pessoas que, né, que votaram em mim. Eu fiz bastante voto aqui no bairro da Aspolini, no qual eu agradeço bastante, me ajudou para me eleger. E é um bairro que eu gosto muito, o bairro da Aspolini. Gosto todos eles mais, o bairro da Aspolini, para mim é especial. Você teve voto em todos os bairros, né, Mande? É, graças a Deus, é aquilo que eu falei, Beto, meu trabalho na área de saúde e abrange a todo mundo, né? No bairro Experiência, no Rio Sara, no Graziella, na Linha Torres, na Vila Rica, aqui no bairro da Aspolini, no bairro da Aspolini, no bairro da Costa. Então, todos os bairros, no centro da cidade, é que eu tive menos, mas eu sempre tenho. Pingadinho, mas nós tivemos. Então, tranquilo. Tranquilo. Muito bem. Tem alguém aí? Vamos lá, então? Oi, Juraci. Bom dia, Juraci. Lá de Maruim, muito obrigado pela sintonia, Juraci Fernandes. A Juraci foi a contemplada do prêmio da Farmacinalis na última sexta-feira. Show de bola, né, Mande? Show de bola, show de bola. É, a Juraci, então, pode passar na Farmacinalis ou ligar para lá o telefone, o 3434-1717, que você vai receber o seu prêmio, tá bom? Juraci, muito obrigado pela participação da brincadeira nossa aqui, da sexta-feira. E sempre que passar em Morro da Fumaça, dê um cheguinho aqui na TVR Sul. Dê um cheguinho aqui. Humberto Madeira. Ah, então, no prêmio, então, assim, ó, no sábado de Páscoa, eu vou trazer uma calça aqui da Mor Marques, da minha facção, né? Opa! Para ser sorteada aqui entre os teus ouvintes. Opa! Então, tá aí, todos já estão convidados, uma calça da Mor Maio para o sábado de Páscoa. Mor Marques. Mor Marques? É, Mor Marques. É da PIT, eu faço... Mor Marques. Mas é da PIT. Da PIT. É da PIT. Marca boa. Marca boa. O nome da facção, que é a Mor Marques, a empresa que eu trabalho é a PIT. Opa! Show de bola! A empresa é sua, Monde? Não, a Mor Marques é da minha esposa e da minha família. Ah, então tá bom. A Mor Marques vai estar presenteando uma calça show de bola aqui no sábado de Páscoa. E vamos fazer um dia especial aqui no sábado de Páscoa. Vamos sortear aqui na... E você já... Já vou colocar um... Hoje, já vou colocar um vídeo, ou então uma foto aí no Facebook TVS Comunitário, ou Beto Madeira, e você já diz embaixo que quer participar do sorteio. No último sorteio foram aproximadamente 100 pessoas que participaram. Dessa vez, vamos atingir as 200 pessoas, não é verdade? Então tá. Primeiro foi 50 pessoas que participaram, o segundo sorteio 100. Agora nós vamos chegar aos 200, com certeza, porque nós queremos presentear você. Pois bem, o nosso convidado de hoje é o vereador Raimundo Marques, aqui na TVR Sul, do PMDB. Tem mais alguém? Oi, Juscelia. Juscelia dos Santos Francisco, muito obrigado pela sintonia. Participou do sorteio, tá, Juscelia? Oi, Luciano. Bom dia pra você também, Luciano Martins. Uma alegria em recebê-lo aqui no nosso canal. Fique sempre conosco. Avisem os seus amigos, nos ajudem a trazer audiência pra cá, Luciano. Nos ajude, por favor. Tem mais alguém? Oi, Albani, como é que tá? Muito obrigado, querida, pela sua sintonia. É uma alegria recebê-lo aqui no nosso canal. Nos ajude aí também. Isso mesmo. Dê audiência pra gente, por favor, Albani. Avise os seus familiares e amigos. Compartilhe aí no seu Facebook, tá bom? Então tá bom. Ô, Márcio, técnico de informática, Márcio José Martins. Que alegria em recebê-lo aqui, Márcio. Muito obrigado aí pela sua sintonia. O Márcio já é o nosso internauta de carteirinha aqui na TV Rio Sul. Oi, Fátima. Bom dia. Fátima, posso amai, fração, dela? Fátima, fração, posso amai? Isso. Bom dia pra você também. Muito obrigado. Continue conosco e participe do sorteio, tá bom, Fátima? Tem mais alguém? Então nós vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Pra nós encerrarmos. É o último bloco, Raré? É o último bloco. Vamos a um breve intervalo e voltamos. O nosso convidado de hoje é o vereador pelo PMDB, Raimundo Marques. Voltamos. Olá, eu sou de volta com o programa MF Su Entrevista. Amanhã o nosso convidado aqui ao vivo é o professor de inglês, o Giovanni Goulart. Giovanni Goulart, às oito e meia da manhã, que ele é professor de inglês e também é espiritualista. Amanhã, às oito e meia da manhã, você não pode perder mais uma ótima entrevista aqui na TV Rio Sul. O nosso convidado hoje é o vereador Raimundo Marques, do PMDB, aqui de Morro da Fumaça. Mundo, tem alguém aí, Raimundo? Tem alguém aí pra gente mandar recado? Agora não? Se você quiser mandar aí um alô, pode mandar um alô que nós temos aqui atento com você, tá bom? Mundo, Morro da Fumaça, nesse... Você, há muito tempo que vem aí trabalhando, buscando recursos, às vezes o recurso, ele não chega no ano que a gente pede, chega no ano seguinte, né? E Morro da Fumaça, quais os recursos que está vindo aí que foi pedido seu? Roberto, nós temos lá, vamos começar lá pro Graziella. No Graziella nós conseguimos 150 mil reais através do deputado Vampiro, aquela rede de esboto ali foi feito tudo, né? Aquela enchente ali, acho que não deu mais, não falaram mais. Pois é, não se ouviu falar, isso é um bom sinal, né? Foi feito desde ali da segunda rua, terceira rua ali, até lá embaixo no rio, rio Ronco d'Água ali, rio Ronco d'Água, então deve ter resolvido que não falaram mais, choveu tanto agora nesses dias e não falaram mais, né? Tem trazido, através do deputado Ronaldo Benedetti, um caminhão, mais equipamentos agrícolas, se não me engano, acho que eu trouxe 125 mil, 250 mil, do Ronaldo, não é mais do total, foi 250 mil. Trouxe pra cá um caminhão, um caminhão e equipamentos agrícolas para a agricultura, né? E trouxemos, através de nós, pedido também, o prefeito Nado, o aparelhão do bairro do Central, o aparelhão foi o nosso, nós vereadores do PMD veio, juntamente com o Miguel, né, do PSD. E, Beto, além disso aí, o atendimento às pessoas que precisam, né? Ir pra Florianópolis, pra Porto Alegre, pra Curitiba, até a gente leva vez em quando aqui do bairro Naspolene. Então, e a estação local, tantas ruas que eu consegui trazer recursos, trouxe pra estação local e mais de 500 mil reais de rua. No último momento, agora, temos calçando, lá agora, na Vila Reica, ali perto do Posto Saúde do bairro da Vila Reica, 130 metros, falta 50 pra acabar, mas tem mais ainda 50 mil de... tem 25 mil da prefeitura que falta colocar, e mais 16 mil, que eu trouxe 100 mil, Beto. trouxe 100 mil reais, e com a contraparte de 25%, dá 125 mil. Então, estou falando que o prefeito está daqui, eu vou diretamente no prefeito e na Secretaria de Finanças, pra ver o que é que eu vou fazer, que eu não posso devolver recursos, Beto. A gente custa conseguir esse recurso, vão devolver, não, então, falta, porque falta mais uns 50 metros pra chegar no Posto Saúde do centro da Vila Reica. Então, nós estamos pensando em usar esse dinheiro pra ampliar mais pra frente. Seria isso... Só lembrando aí a você, quando o vereador... O vereador, ele tem influência com os deputados, né? Então, quando o vereador diz que trouxe o recurso, ele não está dizendo que ele empenhou do bolso dele. Ele trouxe como? Ele tem influência com os deputados, faz o pedido pros deputados, na maioria, às vezes, de suas bancadas, né? De seus partidos. E os deputados enviam esses recursos, seja deputado estadual ou federal. Então, é nesse sentido que as verbas vêm. O pessoal diz, ah, mas o vereador trouxe, mas não foi do bolso dele. Não, na verdade, nem o dinheiro é do bolso do vereador, do deputado. É tudo do seu bolso. Mas o vereador teve essa influência, que vai lá, trabalhou, lutou, coisas que todos os vereadores deveriam fazer. Porque no município, a função do vereador é legislar, é fiscalizar o governo, é votar os projetos, é criar condições para que o governo trabalhe e para que a comunidade tenha melhores recursos. É essa a função do vereador. É prezar pelo poder público municipal, pelas atividades políticas do município, e a Câmara de Vereadores, ela que aprova ou não aprova todos os projetos vindo do Executivo ou criado pela própria Câmara, projetos estão ali, e geralmente os projetos, quando acontecem, são criados em comum acordo e os projetos geralmente passam, são aprovados. Claro, tem aqueles que não há possibilidade de ser votado favorável. Mas é assim que funciona a Câmara. Então, quando o vereador diz que traz recurso, ele busca através, com influência, através do seu deputado, que o deputado também não mandou do bolso dele, é do bolso seu, do bolso meu, do bolso do próprio deputado, porque ele também é pagador de impostos, dos vereadores, então, é nesse sentido. Mas o que eu quero dar o destaque aqui são para os vereadores trabalhadores, que vão em busca, que fazem as suas lições de casa, no município, trabalham, ajudam a resolver o problema do município e, ao mesmo tempo, vão buscar a verba. É isso, né, Mundi? É isso aí, Beto. Assim, eu tive a Brasília agora, esse mês de março, levei meus projetos, que o ano passado não foi botar de emenda para o Niquem, né? Esse ano, em 2017. Então, já levei pedido para o Ronald Verde, as emendas parlamentares, para que bote no orçamento, para o Niquem nós conseguirmos recursos para o município. Aqui no Estado, eu levei recurso, além de Brasília, aquela rodovia do Romero da Samba, que eu estou lutando, é o sonho meu. Ali é uma luta já antiga sua, né? Antiga minha, né? Então, eu estou tentando. Agora, fiz um projeto, mandei para o Dário Berg, do senador, e para o deputado Ronaldo Edinho, e para os deputados estaduais, 600 mil reais, para calçar, pelo menos, até na ponte. Depois da ponte, dá uns 70 metros. Aí, depois, aí nós fizemos a nossa parte, no nosso município, porque o problema da Liberta é a questão da ponte também. Então, a ponte é estreita, tem que fazer uma ponte nova. Então, eu fiz um projeto diferenciado, já está no mundo do Zé Luiz, para mandar para o Dário, para nós conseguirmos esse recurso, para trabalhar dessas emendas parlamentares. aqui no Estado, a gente tem o deputado Manoel Modo, que trabalha muito com o Modo da Fumaça, a deputada Ada, o deputado Edinho, o deputado Ronaldo, o próprio deputado Vampir, também está entrando, a gente está cobrando muito dele também. São emendas, né, Beto? Agora está para sair o Fundam, Fundam II. Então, nós já temos lá em cima, para buscar recursos para o nosso município, nossos deputados, nossos vereadores. O Fegs vai buscar através do PR, e nós, eu, o Calita, e o Vado, vão buscar os vereadores, os deputados do PMDB. Então, é assim que funciona. Então, ah, o vereador não faz isso. Aí sim, sem o trabalho desse vereador, Beto, não haveria recurso. Como é que nós fizemos? Eles mandam o recurso, e nós assumimos o compromisso de trabalhar para eles na próxima eleição. É assim. É uma via de mão dupla, né? Toma lá da cara, né? Toma lá da cara. Então, é assim que funciona. E se não for assim, não vai para frente. Não vem os recursos, não vem, né, Mandir? Não vem, e a gente trouxe bastante. Com o governo Nado, nós tínhamos em torno de quase 5 milhões, Beto. E agora, no governo Baltazar, é claro, se ele querer, se ele não nos... Governo Noi. Desculpa, governo Noi. Então, se ele não nos procurar e dizer do pensamento dele, nós temos que fazer nossa parte. Nós vamos buscar recursos, mas tem que ter o aval do prefeito, né, Beto? Tá bom? Para poder dar contrapartida. Sim, ele tem que dar contrapartida, igual lá na Vila Regra. ele tem que botar 25 mil lá, mais 16 que sobrou, porque é o outro 100 mil. A empresa ganhadora ganhou com 86 mil, sobrou 14 mil reais. 14 com 25 dá 39? 49? 14 com 25? 39 mil. 39 mil. Então, são 39 mil que estão sobrando que podem ampliar a rodovia. Mundo, avaliação do governo, são três meses, vai para quatro meses agora, mas foram três meses de trabalho do governo novo, o governo Noi, que está aí, não é, Eduardo? Qual a sua avaliação? Beto, a minha avaliação é a avaliação do povo macense. Nós estamos abandonados na área da saúde, na obra, então não se fala, a cidade está no mato, isso é os quatro cantos da cidade. Tu vai aqui no Baiana Spolini, tu vai na principal, aqui o mato está comendo, tu vai no outro azul, o mato está subindo, tu vai em São Paulo, na Rua da Santa, que nós falamos, agora, o mato está um metro de altura, tu vai no ginásio de esporte, em São Paulo, Avenida Antônio Sorato, que era uma avenida bonita, que era sempre bem limpinha, certinho, varredinha, ciscadinho, certinho, o mato está um metro de altura, agora foram lá, roçaram, tem tanto mato que não deu para cair demais, roçaram com aquelas maquininhas, então, mas ficou um mato ainda. Então, assim, é uma avaliação negativa, espero que melhore, a gente está avistando os postos de saúde, a gente tem reclamação, a gente não vê reclamação ainda, Beto, na área da educação. Agora, na questão de obras, um governo que tem 100 dias e não fez uma obra ainda, era para marcar os 100 dias com obras, inaugurar pelo menos uma obra cada 100 dias. Você acha que não é muito pouco tempo, três meses ainda? Não, Beto, porque todo prefeito mostra, mostra que quando chega, mostra que vai mostrar trabalho, e isso aí não está mostrando. E ele ficou em caixa, R$ 4.662.000,00, dinheiro para várias coisas, não só para, que ele podia gastar tudo, R$ 4.000.000,00, mas em várias repartições, aquele dinheiro foi predestinado para aquilo. Então, ficou um governo certinho, governo certinho. Então, a minha avaliação é de extrema tristeza, porque o carro, a estação local, nós tínhamos lá uma ambulância, trouxeram embora. Nós não temos carro, Beto, para levar ninguém no hospital. Ontem, ainda de manhã, seis de meia, eu tive que levar um casal de estação local, a situação de Zé, cheguei em casa, era uma hora da tarde. Por quê? Porque a prefeitura não tinha um carro disponível para levar pessoas no hospital. Então, assim, vai nos postos, não tem remédio, não tem médico, a estação local, o médico cubano, que era para dar a relação para a estação local, ele está trabalhando nos dois postos, nos três postos de saúde, na Vila Rica, na Mina, na estação local. Então, o caso é complicado, mas esperamos que melhore, Beto. Esperamos que melhore bastante. O prefeito Noi, ele publicou a nota, ele, Eduardo, a sua sessão de imprensa, dizendo que o governo está com uma dívida muito grande, de aproximadamente seis milhões, que é obrigado a pagar de governo anterior. E isso é uma alegação da dificuldade que o governo está tendo de enfrentar a situação. Como é que é essa dívida? Por que que fica essas dívidas? Essa dívida, Beto, é precatória, é pessoas que entram, trabalhador que entram na justiça, pedindo o seu direito. E vem de vários anos. Desde, eu não sei de quando é que vem, mas vem desde, eu acho que do Augusto, do Paulino, do Cláudio, do Neném, do Baltazar, do Botana Spolini, são precatórios, chama-se precatório. E ele vai, vai para a justiça, vai, e agora o prefeito e o obrigado paga, igual a questão do 10º do Fundo de Garantia. Foi enrolando, foi enrolando, teve que pagar agora. Mas são dívidas que, que ele não queira, se ele não vai pagar tudo, o outro prefeito também vai ter que pagar e nunca parar. Todas as prefeituras do Estado e do Brasil, quase todas elas, tem precatório, quase todas elas. São as ações trabalhistas, que o prefeito recorre, e vai recorrendo, vai levando de barriga, vai levando, até chegar uma hora que estoura. Inclusive, com essas demissões todas que estão aí, tudo gera dívida também, não é? Aumenta, não é? Ela aumenta, ela aumenta a dívida, porque eles, mas, Beto, ele só recebe décimo em férias, não tem, não tem, não tem muita, não tem nada para receber, então assim, e é um TAC, assumido pelo prefeito Agnaldo e o Ministério Público. Só que ele, ele tem que chamar o pessoal concursado, a lei diz, tem que chamar as pessoas que têm concurso público. Mas, acho que é uma dívida que ele vai pagar todo ano um pouco, não é toda a vida de uma vez só. Não é? É um pouco, vai recorrendo, uma já tem que pagar, outra não, mas, são as dificuldades que todos os prefeitos encontram. Mas, Beto, bota certeza que, se hoje, assim, tivesse a eleição para prefeito, tinha 50 candidatos que queriam ser prefeito. Então, assim, eu vejo, claro, a gente com dificuldade, difícil, são 6 milhões a menos, mas nós temos que buscar esse recurso através do governo federal e do governo federal. A sua opinião, então, é o governo está fechando os primeiros 3 meses de forma negativa, então? Eu, Beto, vou ser de 10, de 0 a 10, eu dou 3. De 0 a 10, é negativo mesmo, até porque não fez nada, nem caipou a cidade. Vamos fazer o quê? Não pintou um meio fio, não pintou nada. Então, esperamos agora, que está para o mês de maio, que o aniversário do município a cidade esteja limpa. Esperamos. É o que nós debatemos, Beto, na Câmara, vários requerimentos. Tu vai na Minas Floridas, na Vila Rica, no lotamento do Maranho, na Rua da Santa, tu vai no lotamento do Bata, tu vai no lotamento do Sabão, então, pior ainda, a vergonha, entende? E aí, tu vai, vem aqui no Baiana Spolini, tu vai no Jussara, no Esperança, já passei no Jussara, tem pé de mato quase o meio da altura. Então, assim, ele tirou muita gente no começo, que não era para ter tirado. Então, acho que é aí que fracassou o governo. Mas, esperamos, a gente está aí, a gente é vereador, a gente está aí para trabalhar, para ajudar, se ele nos procurar, né, Beto? Porque até hoje não procura nós, para nada. Pelo menos eu, né? Tá bom, Beto? Vereador Raimundo Marcos, muito obrigado por ter vindo, foi uma alegria recebê-lo novamente, e iremos convidá-lo outras vezes para vir aqui, e vamos fazer o sorteio aqui na... Com certeza, não vou estar aí, vou dar uma saída, mas eu já trago a roupa aí com a segunda-feira, eu trago para ti, sexta-feira que vem, eu trago para ti, tu já bota o sorteio. Bacana, então é o sorteio aí, depois nós vamos estar passando o nome do nosso patrocinador aí do sorteio direitinho. Rale, tem alguém aí? Vamos ver? Então, estamos fechando o programa de hoje, muito obrigado, vereador Raimundo Marques, e sucesso na sua caminhada. Eu volto amanhã a partir das oito e meia da manhã com mais a entrevista, amanhã então é o Giovanni Goulart, que é professor de inglês, e vamos tomar uma aulinha de inglês aqui, eu de inglês eu não sei nada, então eu quero aprender um pouquinho, e também espiritualista amanhã às oito e meia da manhã. Fique com a nossa programação normal, nós vamos sair do live agora, certo? Mas você vai poder nos acompanhar lá no www.tvrstube.com.br Quer falar? Vamos lá, Mundo, vamos lá, Mundo. Gostaria de agradecer ao Beto Madeira e mandar um abraço especial para o Tony Pelegrini, Tony, que Deus abençoe, que tu melhore ele, para voltar à ativa rapidamente, e dizer, a pessoa está formando também, um abraço, que nós estamos, Beto, à disposição, nossos amigos aqui do Bairro Nascolini, do Bairro Jussara, Esperança, Graziella, a Linha Fração, a Coab, o Malti de Reco, o Bairro Macari, tem tantos bairros, não é Beto? Quem tem esquece? Então, a gente está à disposição e dizer que vamos trabalhar para o bem-estar do povo da fumaça e para o bem-estar do povo de Estação Regional. Um abraço a todos, tenha um bom dia e, mais uma vez, a Beto Madeira, agradeço o seu aporte de nada. Eu que te agradeço por ter vindo, o mundo sempre à disposição aqui da TVR Sul, é sempre uma alegria recebê-lo. O nosso tempo, então, encerrou, fechou, deu para a bola, vamos embora, volta amanhã, a partir das oito e meia da manhã. Grande abraço, até lá. Até lá.